Sinais de que seus rins podem estar em perigo. Olá, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa saúde, os rins. Esses órgãos pequenos, mas poderosos, desempenham um papel crucial em nossa sobrevivência. Os rins são responsáveis pela filtragem de impurezas e resíduos do nosso sangue. Eles também controlam o equilíbrio de fluidos e eletrólitos em nosso corpo. Portanto, é essencial mantê-los em bom estado de saúde. Mas como saber se nossos rins estão em perigo? Existem alguns sinais que podem indicar problemas. O primeiro deles é a alteração na cor e na quantidade de urina. Se você perceber que sua urina está muito escura ou que está urinando menos, pode ser um sinal de problema renal. Outro sintoma comum é a sensação de fadiga constante. Como os rins são responsáveis pela produção de um hormônio que regula a produção de glóbulos vermelhos, quando eles não estão funcionando corretamente, pode haver uma diminuição dessas células, levando à anemia e ao cansaço. A retenção de líquidos também pode ser um indicativo de problemas renais. Quando os rins não estão funcionando bem, eles não conseguem eliminar o excesso de água do corpo, o que pode levar ao inchaço, especialmente nas pernas e pés. Além disso, se você está sentindo dores nas costas ou nos lados, especialmente se a dor é constante e não está relacionada a qualquer esforço físico, isso pode ser um sinal de problemas nos rins. Este é um sintoma que definitivamente não deve ser ignorado. Outros sinais a serem observados são náuseas, vômitos e perda de apetite. Esses sintomas ocorrem porque os resíduos que os rins deveriam eliminar estão se acumulando no organismo, causando desconforto. A pressão arterial elevada também pode ser um sinal de problemas renais. Os rins desempenham um papel essencial na regulação da pressão arterial, então, se ela está constantemente alta, pode ser um sinal de que algo está errado. Por último, mas não menos importante, é a presença de sangue na urina. Isso é um sinal de que há algo seriamente errado com os rins e deve ser abordado imediatamente. Se você notar algum desses sintomas, é importante procurar ajuda médica o mais rápido possível. A detecção precoce de problemas renais pode fazer uma grande diferença no tratamento e prevenção de danos mais graves. Seus rins são vitais para a sua saúde geral. Portanto, é essencial cuidar bem deles, manter uma alimentação equilibrada, beber água suficiente e buscar ajuda médica se notar qualquer sinal de problema. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que essas informações sejam úteis para você manter seus rins saudáveis e funcionando corretamente. Até a próxima!